Hoje, a gente vai falar sobre a história do debate natureza versus criação e a busca de respostas ao longo do tempo. Esse debate, ele é bem antigo. Na verdade, ele já existia antes até de ter esse nome. Era um debate filosófico. Na Idade Média, ele poderia ser chamado de racionalismo versus empirismo. O filósofo René Descartes foi um defensor do racionalismo. Entre as suas opiniões, ele dizia que as ideias perfeitas eram componentes mentais inatos, que não precisariam de experiência para a sua obtenção. Então, ele postulava que as ideias mais importantes dos humanos eram componentes inatos. Então, ele ficava a favor da natureza no debate natureza versus criação. Já outro filósofo, o John Locke, ele afirma que todos os indivíduos nascem como tábulas rasas, ou seja, nascemos como lousas em branco, prontas para ser escritas com a influência ambiental, com as experiências e que vamos adquirindo comportamentos, habilidades ao longo dos anos. Estes pontos de vista opostos foram denominados como natureza versus criação pela primeira vez por Francis Galton. O Galton era primo do Darwin, sabe? O Charles Darwin, aquele da teoria da evolução. É claro que o Galton foi influenciado pelo primo, o Darwin, com suas hipóteses evolucionistas. Enquanto o Darwin dava um foco maior para características físicas, o Galton se interessava bastante sobre a inteligência humana. E, na verdade, ele cria esse termo natureza e criação com a intenção de encontrar respostas para as diferenças individuais nas capacidades cognitivas. E o debate não para por aí, ele continua. E, mais recentemente, nós temos dois exemplos de psicólogos que argumentam a favor dos dois lados. O primeiro que eu vou falar para vocês é um psicólogo educacional, um dos psicólogos eminentes do século XX, o Arthur Jensen. O Jensen teve ideias hereditarianas, ou seja, ele considerava que a natureza humana, que os genes, eram extremamente importantes na determinação dos comportamentos. Ele foi muito condenado por isso também. Mas, na verdade, ele considerava que conhecer a natureza das diferenças individuais poderia colaborar com o desenvolvimento pessoal, principalmente no campo educacional. O, também psicólogo, Anders Erikson, é um defensor exemplar de que o ambiente pode modificar, alterar e colaborar no desenvolvimento dos comportamentos. O Erikson é muito conhecido por seus estudos com expertise. Ele afirma que treinar e praticar por períodos de tempo muito elevados podem transformar qualquer comportamento, ou podem levar ao desenvolvimento de qualquer habilidade. Será que pode ser assim? Ele defende que, em indivíduos saudáveis, os genes podem ser expressos por meio desse ambiente de treinamento. Como vocês viram, nesses casos, nós temos a defesa, a argumentação de que um dos dois fatores são mais importantes, ou são mais predominantes. Mais a natureza, mais a criação. Porém, há também um modelo chamado interativo. Esse modelo interativo defende que os dois fatores são extremamente importantes e igualmente importantes. Enquanto o modelo aditivo vai adicionando porções de importância para cada influência, por exemplo, 50% de influência para o ambiente, 50% de influência da genética, ou 80% genético, 20% ambiental. Esse é o modelo aditivo. Enquanto esse modelo aditivo trabalha com essa adição de porções para os fatores, o modelo interativo diz que os dois são igualmente importantes. Ou seja, 100% inato, 100% natureza, 100% genes e 100% adquirido, 100% criação, 100% ambiente. Gente, essa expressão, 100% inato, 100% adquirido, é uma expressão que está num livro. O nome do livro é O Futuro Não Está Escrito. Dois autores franceses, o Jacquard e o Kahn. Você já tinha pensado sobre isso? Se, em vez de um ser mais importante do que o outro, os dois são igualmente importantes? 100% importantes? Muito bem, terminamos esse primeiro módulo. Tranquilo, né? Então, eu te espero no próximo. Tchau!